Salve, salve galera, beijo com vocês, bora lá pro vídeo de hoje aqui, um grande salve aí pro Danzol do 595, pro Alisson, pro Kill do 297, pro Ninetales do 585, pro Sirius do 600, pro Blackman que tá sempre acompanhando, pro Cain Apocalypse, calado os 3 aí, do mesmo server 215, um grande abraço pra vocês aí, caímos na Batalha do Caos contra vocês, levamos um sarrafo, mas foi algo realmente muito divertido, sem, como é que fala, sem ignorância em relação de nenhum dos lados dos times, foi bacana, foi realmente muito gostoso ter participado aí com vocês, beleza? Um grande salve aí pro Ted do 69 e pro José Queiroz, beleza galera? Eu vou responder 3 coisinhas aqui que me falaram, que eu achei uma delas realmente muito interessante, duas, muito interessante, beleza galera? Vamos lá, deixa eu achar aqui primeiro, são coisas que não foram só ali nos comentários, mas que estão me perguntando bastante, acharia legal se eu conseguisse dar uma resposta um pouco mais clara, né galera? Como sempre eu falo pra vocês, muita gente não tá muito em contato com os comentários, então às vezes fica meio por fora. Dan1001, em breve o seu canal vai ter rap do Legend? Cara, sinto muito, mas não, rap eu não sou muito fã, mas eu tenho muita, como é que eu posso dizer? Tem muitas letras que eu realmente gosto, mas no geral, do gênero, não gosto, mas não tenho nada, absolutamente nada contra, beleza? Rodrigo Tárcio, por que você não ficou com aquela CC que você doou e deu a sua no lugar? Bom, se eu simplesmente abandonar uma conta porque apareceu outra melhor, quem sou eu? Tipo, o que eu posso dizer sobre isso? Por exemplo, eu tenho meus amigos aqui no server, eu tenho toda a minha história, tenho toda a minha trajetória com os players aqui, e o que seria de mim se eu abandonasse por 600k de poder? Primeiro, tipo, a conta lá tá com 3 anos, a minha vai fazer 7 meses agora, entendeu? Então, tipo, não tem por que eu trocar, não tem necessidade disso, até porque tem players que começou comigo e já conseguiu passar esse poder, então obviamente eu vou conseguir também Eu só preciso esperar o tempo certo, até porque nossa conta não fazemos recarga nela, entendeu? Então é um pouquinho mais demorado, mas a gente vai conseguir sim, e não tem por que a gente tá trocando a nossa conta agora, beleza? Beleza? Eu não lembro quem tinha perguntado pra mim, quem tinha feito essa pergunta, mas se você estiver assistindo, comenta aqui embaixo, fala Fui eu! Você tinha falado pra mim falar um pouco sobre as 3 classes, pra tentar dar um direcionamento pra quem fosse querer começar o Legend agora Tá explicando um pouco da diferença entre as classes, beleza? Bom, vamos voltar um pouco aí, vamos pensar um pouco, vamos pensar fora do Legend Pensa num filme aí medieval, em histórias medievais, eu gosto de ler muitas histórias medievais, sou muito apaixonado por isso Então pra mim, eu acho que fica um pouco mais fácil, tá querendo falar um pouco sobre isso Vamos falar sobre as peculiaridades de cada classe, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo Guerreiro, beleza? Guerreiro, a gente sabe, já vem em todos os filmes, todas as histórias, desde os primórdios de quando criaram isso Guerreiro, ele sempre vai ser linha de frente Por quê? Tanto por ataque a curta distância, e tanto por ter sido conhecido por sua defesa, sua resistência E obviamente por sua força, por estar carregando aqueles equipamentos pesados, entendeu? No Legend a gente pode tirar o que disso? Que o Guerreiro, ele é feito pra... pra tancar, beleza galera? Ele nunca vai ter um dano maior do que um mago, e nunca vai ter um dano maior do que um arqueiro, entendeu? Obviamente, toda regra tem sua exceção Estou falando de personagens free, que simplesmente atingiu um determinado nível e não está full de tudo Porque obviamente, se você pegar um arqueiro nível 30 e um guerreiro nível 80, o ataque do guerreiro vai ser maior, entendeu? Se você pegar um cara full, tatuagem tudo zerada lá já, tudo feito, obviamente ele vai ter os atributos maiores Mas na base, no princípio lá, o que que vai ser prioridade? No guerreiro vai ser a defesa e a vida, beleza? O arqueiro, cara, arqueiro sempre vai ser o que? Precisão, velocidade e dano Por quê, cara? Porque assim, o arqueiro ele sempre vai ter muito mais crítico Você pode perceber no decorrer dos seus níveis, o crítico já é mais fácil de estar aumentando Assim como no guerreiro, a defesa e a vida já é mais fácil de estar subindo também Então se você prestar um pouquinho de atenção No arqueiro, o dano sobe um pouco mais e o crítico sempre vai acompanhando Porém, defesa, resistência e vida já é um pouco mais baixo, entendeu? Dá pra você tirar uma base E no caso, a desvantagem do guerreiro vai ser um dano um pouco menor E a resistência baixa e o crítico também não vai ter muito, entendeu? Então já fica dois pontos positivos e três negativos Dá pra gente começar a fazer um balanceamento Pra estar diferenciando um pouco as contas, né? Vamos aí Terceiro, o mago Cara, eu sempre falei que mago era suporte, essas coisas Mas tipo, eu sempre lia as histórias medievais Eu sempre li meus livros, o que eu gosto muito de estar lendo E eu parei pra pensar E mago, se você for pensar bem Ele nunca foi um suporte, cara, nunca Mago sempre foi aquele personagem que chega pra fazer a diferença Ele sempre foi aquele que tem muito, mas muito dano, mano E o pessoal conseguiu trazer isso pro Legend, entendeu? Por exemplo, se você não avança a profissão O seu mago, ele vai ser 50-50 Por quê? Porque ao mesmo tempo que você pode ser suporte nele Você pode ser dano, certo? Mas aí você coloca umas habilidades ali No caso, você fica meio a meio, entendeu? Você fica útil, tanto pra um grupo Quanto pra você fazer alguma coisa sozinho, entendeu? E no caso, se você pensar, por outro lado Quando você avança a profissão Você tem esse leque aberto de uma forma mais simples De uma forma bem mais redirecionada De uma forma bem mais clara, entendeu? Que é o quê? Ou você é full dano Completamente full dano Ou você é suporte, entendeu? Pelo menos é que eu entendi em relação a isso E no caso, quando você cria um mago Você vai perceber que a sua magia E a sua resistência Realmente sobe com muita mais facilidade E o crítico dele sobe um pouco mais que o guerreiro Só que é menor que o arqueiro, entendeu? No caso, ele tem dois pontos positivos Que sobem bem, certo? E no caso, a defesa dele também é um pouco baixa E a vida dele também é um pouco baixa Então, se você for pensar um pouco Ele já tem algumas desvantagens já na criação Mas no avanço, ele realmente é um personagem Que faz muita diferença pra você Bom, resumo Guerreiro é muita defesa, certo? Realmente avançado Tá um muro, tá um aço Tá muito difícil, tá derrubando com aquelas passivas O arqueiro, ele ficou bem roubado Quando as duas passivas ativam Quando não ativa, ele simplesmente ficou um papel O pessoal às vezes acha que... Como é que fala? Acha que eu só reclamo do arqueiro Não, galera Eu não só reclamo do arqueiro Eu tenho a visão de como era o arqueiro Das habilidades que ele tinha Da... Como é que fala? Da possibilidade que tinha o arqueiro E agora o arqueiro não tem, entendeu? Eu não estou reclamando do arqueiro Estou reclamando das mudanças que aconteceu Porque tinha explosiva Tinha penetrante Tinha sanguinária Tinha congelante Arqueiro era o único personagem que solava tudo Arqueiro e mago com muito custo solava Mas arqueiro solava tudo E era tipo, o primeiro a fazer Sempre que surgia um server novo Vamos supor, não tem cache O primeiro free que vai conseguir fazer Se o cara souber jogar Obviamente Vai ser arqueiro Porque arqueiro tinha essa facilidade, entendeu? Hoje ele não tem mais Mas se pegar as duas passivas Mano, é tiro e queda Não tem como suportar realmente A um dano muito grande que eles colocaram no arqueiro Tenho que concordar com isso Não possa ser hipócrita também E no caso O mago Com o seu dano aí Que sempre foi dano Se a gente começar a pensar bem Vai ser sempre isso Bom, espero que tenha respondido algumas coisas Espero que tenha ficado claro Espero que tenha entendido As diferenças No princípio Na criação do seu personagem O que vai desenvolver com mais facilidade Onde você vai precisar estar mexendo E o que você vai estar mudando No decorrer da sua jornada Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir a nossa página Lá no Facebook Todo dia tem uma postagem nova E não esqueça de deixar o seu like Aqui no vídeo Pra ajudar na divulgação Se você não for inscrito Já se inscreva Dá aquela força Estamos quase sorteando Nosso guerreiro Quase, quase Falta 250 Inscritos Pra gente estar sorteando aquilo lá Galera Então É isso Abraços E tchau 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 Tchau